Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim fazendo esse vídeo aqui para mostrar umas lindezinhas para vocês que chegaram aqui no meu jardim gente, olha que coisa mais linda essas azaleias olha que lindo separar o vaso aqui para vocês verem que em um vaso só tem mais de uma tonalidade olha, tem mesclado aqui, misturado olha que coisa mais linda gente lindíssima né eu acho lindíssima as cores das azaleias olha esse tom de rosa clarinho, que coisa mais linda gente olha que coisa linda estou separando umas plantas aqui aí eu resolvi mostrar para vocês essas lindezas tem uma florzinha de maio misturada aqui que já está separada de uma cliente vou colocar junto aqui, senão depois eu me perco amanhã ela vem buscar essa flor de maio aqui é dela olha a vermelha, que linda, vermelha tem amarela também amarelado laranjado, está vendo que bonito olha que coisa linda essas aqui tudo de uma cliente só essas aqui foi de uma live de vendas que eu fiz domingo ainda está aqui separadinho porque essas na verdade eu vou fazer um arranjo de suculenta ou nessa bacia aqui que a cliente está escolhendo ainda ou nessa lindeza aqui, que eu estava esperando chegar chegou hoje chegou três só, mas já vai dar para fazer arranjinhos vamos fazer pessoal, vamos fazer arranjo de suculenta nessas bacias esse aqui é um lírio africano olha que coisa mais linda eu postei um aberto nos estórios aí a cliente me encomendou esse aqui, aí eu plantei para ela no vaso de cimento esse aqui está no botão, já vai abrir olha que coisa linda esse aqui é o lírio africano rosa ele é perfumado fiz o acabamento de casquinha de pinos ficou lindo vou mostrar para vocês um que eu tenho aberto aqui olha essa lindeza, gente olha que perfeição de Deus fala se não é perfeito pena que não dá para sentir o cheiro no vídeo porque ele é bem perfumado o perfume que está aqui na loja, gente eu estou encantada com esse lírio lindíssimo esse já vai para a casinha nova dele hoje vou entregar para a cliente hoje estava esperando chegar as outras plantinhas dela essa aqui, pessoal, para quem não conhece é boca de leão olha que linda tem a branca e tem essa daqui, ó mescladinha boca de leão que chamam essas aqui essa é crisântano amarela essa aqui é mescladinha tem o brinco de princesa olha o tamanho dessa flor, gente que coisa mais linda parece um brinquinho mesmo pendurado por isso esse nome bem bonito, né? olha que coisinha mais linda essa flor vou focar aqui para vocês verem olha que linda chegou petúnias também, ó umas cuias bem coloridas bem grande a flor, gente olha que coisa linda olha que linda essa aqui é uma cuia só de petúnia vou colocar separado aqui para vocês verem melhor essa aqui veio colorida, gente branquinha, roxinha olha esse vermelho coisa mais linda bem colorida, ó aí tem o essa também cuia aqui também é colorida olha que tons lindos, gente essas flores como que ficou linda essas misturas de cores olha que coisa mais linda bem lindas mesmo tem o mais petúnias aqui, ó olha, gente coisa linda esse vermelho que lindo branquinha olha essa roxinha com branquinha que coisa mais linda lindíssima, né? tem o lírio da paz também florido grandão uma toceira aí, pessoal isso que eu queria mostrar para vocês, tá? vou terminar aqui com esse lindão aqui terminar o vídeo com esse lindão sempre que está chegando novidade eu estou atualizando aqui para vocês então fiquem ligadinhos aí tá bom? quem puder curtir o vídeo aí, curte se não for inscrito no canal se inscreva para acompanhar as lindezas aqui do meu jardim tá bom, gente? fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau